Para avaliar as perdas econômicas de um município, por exemplo, estudos podem ser feitos seguindo metodologia semelhante da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, FIJAM, que tem como base o produto interno bruto diário, pelo qual é possível calcular o custo econômico devido às paralisações provocadas por datas comemorativas. Em Caxias, o último estudo foi feito em 2011, cujo ano teve 11 feriados. Esta tabela ilustra bem os valores em termos de perdas ocasionadas pelos feriados no período. O PIB produzido naquele ano foi de R$ 819,613,000. A perda por cada dia útil trabalhado chegou a R$ 3,278,000. Caxias perdeu R$ 36,58,000 devido aos feriados nacionais e R$ 6,556,000 devido aos feriados municipais, chegando a perda total de R$ 42,614,000 de sua economia local, o equivalente a 5,20% de seu produto interno bruto. Há perdas econômicas substanciais que as empresas dificilmente conseguem recuperar devido às paralisações das suas atividades. Agora, tudo isso é que contribui para acarretar maiores perdas econômicas, não é justamente o dia do feriado, e sim os enforcamentos provocados pelos feriados. Durante os feriados, os lojistas se sentem obrigados a baixar as portas. Os camelôs seguem o mesmo ritmo. Os vendedores ambulantes também fazem a mesma coisa e ficam sem opção para vendas durante os feriados. Com os feriados, o comércio fica fechado e quando as contas chegam, não querem nem saber. Este ano, os feriados, com dias e horas de trabalho e produção enforcados, aumentaram por causa da Copa do Mundo, o que não é nada interessante para a classe empresarial. Ah, eu acho que sim, no final das contas vai fazer uma diferença, sim.